Galera, dá uma olhada aqui ó, é a pista de testes da Pirelli, isso aqui é um lugar onde as pessoas, essa empresa pelo menos né, trabalha para melhorar produto, mas também, dependendo da época do ano, da época do mês, da época da semana e do interesse de clientes, coisas assim acontecem ó, muitas motos, a Ducati trouxe todos os seus modelos aqui para avaliação dos jornalistas e a gente vai dar umas voltinhas aqui, vou contar para você a respeito de alguma delas, vamos lá? Galera, o que eu vim aqui mesmo ver é essa aqui ó, a Scrambler, isso porque a Scrambler, quando ela veio para cá, ela tinha um monte de expectativa né, eu até fiz uma apresentação dela e falei a respeito da suspensão, a suspensão mudou um pouco, mas galera, mudou o motor e a entrega do motor sem uns, ela costumava dar uns socos assim, o pessoal até falava, usava um termo muito cabeçada né, você dava cabeçada né, na hora de acelerar, na hora de frear, isso era uma coisa sutil, mas que combinado com o funcionamento da suspensão, que não era lá essas coisas, ela não era muito agradável, agora ela ficou bem bacana, e nesse acabamento aqui, você sabe que a ideia aqui de Ducati é fazer uma moto de entrada mais divertida e tal né, esse aqui, com esse guidão mais baixo, o painel é o mesmo, com esse guidão mais baixo, a posição inclusive ficou bem bacana, resolveu muitas coisas que essa moto tinha de chato, tanto que aqui, nessa pista inclusive, dá para se divertir bastante com essa aqui, que é a Scrumber, notificações que foram feitas, portanto, eu gostei, aprovei, está ainda na casa da entrada né, a entrada, é a moto de entrada da Ducati, então tem um motor perto de 800 cilindradas aí, e o interessante dela realmente é que o funcionamento ficou muito mais amistoso, ela tem uma curva de potência, uma entrega de potência bem bacana também, gostei, e ela ficou suave, mas não deixou de ser divertida, então é uma motocicleta que para quem está começando no mundo da Ducati, ela é bem legal viu, bem legal mesmo, ela inclusive vai dividir, vai compartilhar algumas coisas com a Monster 797, então algumas coisas que você vê lá na Monster 797, você vê aqui também, mas eu acho que numa distribuição, pequena diferença do desenho do quadro, na parte de cima né, mas as suspensões são bem parecidas né, mesmo tipo de funcionamento e tal, na Monster você fica com outra posição, nessa aqui eu acho que as coisas estão mais equilibradas do que na Monster 797, gostei mais da Scrambler, e acho que vale o test ride, bacana, gostei mesmo, mas é claro que a gente não ia escapar duas coisas né, não gostei dessa posição de espelho retrovisor, não sei que tem gente que gosta né, ah é uma clássica, tá tudo bem, mas isso não é uma posição para ter espelho retrovisor, principalmente em um lugar como São Paulo né, e já que a gente está aqui, já vimos o painelzinho super simples, vamos ouvir a menina funcionando né, e já vimos o painelzinho super simples, 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 Obrigado.